SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresenta Nossa fome de crescer é grande. Botamos a mão na massa e juntos desenvolvemos nossas habilidades, seja na planificação, seja na robótica. E hoje, no Turma da Robótica, vocês vão conhecer uma galera que tem a união com o ingrediente principal para uma receita de sucesso. Boa tarde, pessoal. Boa tarde! Que boa tarde, Lina. Aqui nós temos na imagem uma pirâmide alimentar. Geralmente, essa pirâmide é utilizada para a gente ter uma orientação do que seja uma alimentação saudável. A cada etapa que a gente vai subindo na nossa pirâmide, a gente vai tendo redução das áreas dos alimentos. Isso significa dizer, pessoal, que nesta alimentação, o maior percentual deve ser representado pelos carboidratos. A primeira coisa que o nosso organismo humano precisa diariamente é a energia, que vai ser retirada através desses carboidratos. Em seguida, nós temos as hortaliças e as frutas, que vão nos dar nessa constituição de alimentação diária as vitaminas, os sais minerais e também parte das proteínas que nós precisamos diariamente. Em seguida, nós temos leites e derivados, leguminosas, representando aí o percentual de proteínas que a gente tem que ingerir diariamente. E por fim, nós temos óleos e gorduras, açúcares e doces. Para cada um desses compostos orgânicos, carboidratos, lipídios e proteínas, nós temos um nível calórico específico. Caloria significa o teor energético que aquele composto tem. Pensando nisso, pessoal, hoje o desafio de vocês é isso. Nós vamos construir um robô em que o desafio dele de nos lançar determinadas quantidades de calorias e a gente conseguir fazer esse robô fazer a leitura dessas calorias nesses três componentes, proteínas, lipídios e carboidratos, e nós vamos construir o chamado robô comilão para cada grama desses compostos orgânicos que a gente tem. Se você utilizar a cor branca para um carboidrato, você considera duas calorias, para uma proteína, cinco calorias e para uma gordura, nove calorias. O que aprendemos hoje na aula de biologia é que os carboidratos, os lipídios e as proteínas são de suma importância para a nossa saúde e para ter uma alimentação saudável. E fizemos um robô chamado comilão e que ele, por meio de cores, pois ele possui um sensor, ele irá apresentar a quantidade necessária de carboidratos, proteínas e lipídios que as pessoas precisam. Nesse momento da execução e na conclusão do desafio, eles estão vendo ali que eles pegaram o que eles sabiam de física, de matemática e de biologia. Se eles não tivessem as três coisas conectadas, não acontece. Nós montamos em equipe, porque trabalhar em equipe é bem melhor, né? Não tem como uma pessoa montar sozinha, não tem como ser em poucas horas. No caso, temos que ter um trabalho em equipe para poder cada um fazer aquele seu trabalho e assim temos o êxito. É necessário que a escola de hoje forneça algo a mais. A robótica educacional, ela é uma ferramenta metodológica inovadora e motivadora. E, além do mais, a robótica educacional, ela promove o trabalho em equipe, o que fortalece as relações interpessoais entre os estudantes. Força é uma grandeza vetorial que depende de um módulo, de um sentido e de uma direção. Ela é capaz de alterar o estado cinemático de um corpo, ou seja, o estado que o corpo se encontra, repouso ou movimento. Uma das formas de utilização da força na robótica é no lançamento, quando é necessário lançar um objeto em algum alvo para cumprir o objetivo de algum desafio. A robótica, as pessoas podem achar que simplesmente é só construir robô e programar. Mas a gente aprende muito mais que isso. É como se a gente aprendesse sobre a vida mesmo. Faz com que a gente aprenda a lidar com os obstáculos que aparecem e também sobre como identificar e resolver problemas. Você compartilha o tempo inteiro, entende? Você aprende junto, você está ali, compartilha emoções juntos, porque são pessoas diferentes, mas quando elas estão juntas, você se depara com a realidade totalmente diferente. Cada pessoa tem sua personalidade. A gente está lá, todo mundo passando conhecimento, vendo que aquilo está dando certo. Quando dá certo, a gente comemora junto. Quando não dá, a gente vai buscar uma solução junto. É assim. Eu aprendi a aceitar as diferenças dos outros e é algo que é essencial para uma pessoa na vida do mercado de trabalho, do que eles pedem lá fora. A principal mudança que ocorreu em mim foi na minha pessoa mesmo. Eu era uma pessoa muito arrogante, muito orgulhosa. Depois da robótica, eu passei a ser mais humilde, mais... dar mais atenção às pessoas. Bem, meu curso técnico é o curso de automação industrial. Ou seja, isso aqui é uma extensão do meu curso. Mas não é só por causa de ser a extensão do meu curso, é porque eu amo fazer isso. São pequenas pecinhas que a gente começa a juntar quando junta, forma uma coisa tão grande que você fica, poxa, fui eu mesmo que fiz aquilo. Esse robô é para pegar objetos e movê-los. Podemos ver que tem força, energia cinética e energia gravitacional. Esse aqui é o robô que a gente montou para a OBR, que é a Olimpíada Brasileira de Robótica, que nada mais é que um cenário dito pós-apocalíptico, que você tem que seguir um caminho pré-determinado e resgatar uma vítima no final. O principal do robô aqui são esses dois sensores de cor aqui, que a gente tem embaixo, porque em todo o percurso, na maioria do percurso, tem linhas, exceto na última sala, que é onde você vai ter que resgatar a vítima. O sensor ultrassônico é para a gente detectar obstáculos, porque além da linha, no meio da linha vai ter alguns obstáculos. E a gente vai ter que desviar desses obstáculos e voltar para a linha para conseguir seguir o percurso. A esteira a gente achou melhor porque tem alguns redutores de velocidade no percurso e a gente achou que... a gente pensou na situação real. A gente não vai colocar um robô com rodas para passar por cima de um monte de empulho. A gente vai colocar um robô com esteira, que ele consegue ficar mais estável. O laboratório da robótica você já conhece. Mas agora eu vou conhecer o de planificação. Eu quero entrar na área da saúde. Fico em dúvida ainda entre medicina veterinária e biomedicina. Penso fazer fisioterapia. Se tudo der certo, engenharia biomédica. Por enquanto, eu penso em seguir a área do meu curso, que é automação industrial. Estou focando mais na parte tecnológica, um pouco na da robótica. Imagine um robô-veículo com sensores de luz. Os sensores podem ser posicionados no chassi inferior, apontados para baixo e rente ao piso. Com isso, temos acesso a leituras de dados captados pelo robô. Para garantir o mesmo padrão de leitura, devemos proteger a área de sensores com placas específicas. Por isso, trabalhe o design do seu robô e faça bonito. Brincadeiras viram ciência, ideias viram projetos e os estudos viram grande desafio. Você vai conhecer agora, no Turma da Robótica, uma galera que sabe que a tecnologia é a solução ideal para resolver os problemas da sociedade. A gente vai montar uma apresentação com todo o assunto relacionado a futebol. Um começa a procurar sobre a história, o outro sobre jogadores, sobre campo. As dimensões do campo, porque lá vocês vão ter que fazer as projeções lá em cima na montagem. Porque lá vocês vão ter as medidas do campo para vocês, então vocês vão montar o robô com relação à pesquisa de tamanho de campo. As dimensões, a rede, a trave, isso tudo que tem no campo de futebol. Nossa ideia desse trabalho que a gente vai desenvolver é envolver as duas disciplinas, tanto a informática quanto a robótica. E esse trabalho voltado para o futebol, por conta da vinda das Olimpíadas ao Brasil. Um esporte que todo mundo está interagindo e eles também interessados, foi um dos esportes que eles escolheram para essa pesquisa. Oi, meu nome é Breno, eu tenho 11 anos e eu estou aqui na aula de informática. E a gente vai, a gente está fazendo sobre futebol, por causa dos Jogos Olímpicos, tudo, e super legal. Aí saindo daqui eu vou para a aula de robótica, que o nosso professor Sérgio, ele é super legal. E a gente vai fazer umas brincadeiras legais com robôs sobre futebol, a gente vai controlar as bolas, tudo, vai ser muito divertido. E eu vou mostrar meu grupo para vocês. Aqui meu grupo, o Rafael, o Pedro, a Sofia, e é isso, tchau! Então hoje eles estão desenvolvendo um campeonato de futebol, né? De robô. E aí eles estão interagindo um robô com o outro para ver se consegue marcar o gol. Eles constroem o robô, né? É livre para montar o robô que eles quiserem. Pode ver que cada um tem um robô diferente do outro, né? E eles fazem a programação para que possa o robô se movimentar no campo. A gente mexe com as peças, a gente tem que saber encaixar no lugar certo. Porque às vezes um errinho muda totalmente o robô. E às vezes não ocorre certo o que o professor pede. E aí a gente vai montando quantos graus a gente quer, a força. Aí aqui tem o motor médio, aqui é um motor só, aqui é a direção dos dois motores, aqui é a tração individual e esse resto aqui é mais para imagens e sonzinhos. E aqui a gente faz praticamente o que a gente pede robô faz. É. Mas legal esse ano. Eles têm um desafio, né? A cumprir. Então a criatividade eu acho que é um fator muito grande que você percebe em relação, né? São equipes diferentes que constroem coisas diferentes com o mesmo objetivo. O trabalho em equipe. Eu acho que eles estão mais orientados a ouvir o outro, a respeitar a ideia do outro, que eu acho que é fundamental. Oi, gente. Oiê. Oi. Bom, a gente está aqui na escola. Porque estamos em treino. Aqui na sala de robótica, onde os alunos do sexto ou nono ano têm aula. A aula deles é baseada em missões que eles têm que fazer na mesa com a ajuda dos livros digitais. E o robô que eles desenvolvem tem que fazer algumas missões na mesa que os professores determinam. E, bom, ali os meninos estão vendo algumas coisas do robô na mesa. E ali as meninas estão vendo algumas coisas da pesquisa. Aqui está o nosso técnico, o Sérgio. E a nossa mentora, a Sueli. Ali está o Léo, os meninos do robô. E ali atrás tem o Pedro e o Gustavo, que também são do robô. E aqui estão as meninas que estavam vendo algumas coisas da pesquisa. A Carol, a Júlia e a Elô. Em 2011, foi fixado Kelly Pandas. E vocês devem estar se perguntando por que é do nome Kelly Pandas. Bom, Kelly, por causa da escola. E Pandas, porque pandas indicam diversidade. Afinal, eles são pretos, brancos, asiáticos, gordinhos. E fofos. E em uma equipe, ter diversidade é muito bom, porque cada pessoa pode se encaixar em atividades diferentes. Quando eu vi que na escola tinha a oportunidade de fazer parte de uma equipe, eu tentei nas aulas me esforçar bastante e tal pra entrar. E daí eu consegui. Quando eu entrei, eu era muito mais tímido do que eu sou atual. Tipo, eu era muito tímido. E a robótica me ajudou a não ser mais tão tímida assim. Então você aprende a, não só a conviver com as pessoas, mas a lidar com elas. Você aprende a se relacionar com opiniões diferentes, com cabeças diferentes, com culturas diferentes. Então, e a partir de hoje, eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito melhor trabalhando em grupo por causa da robótica mesmo. Na física, o centro da gravidade de um corpo é o ponto onde pode ser considerada a aplicação da força da gravidade de um corpo, que possui um conjunto de partículas. Por isso, ao construirmos o robô, tentamos deixá-lo o mais simétrico possível, para centralizar esse centro de gravidade, e assim, quando o robô realizar as tarefas na mesa, ele evita as falhas. A gente primeiro juntou, pegou os motores que a gente usar, tentando adequar as rodas. Aí depois que a gente achou a posição das rodas e dos motores, junto com o EV3, a gente começou a construir toda a carcaça dele. Ele pesa um pouquinho mais, um pouquinho menos que um quilo. Esse robô aqui se chama Tony, e basicamente ele tem quatro motores, que é um atrás, um do lado e dois embaixo para a tração. E aqui a gente usa dois sensores de luz, ou cor. São em torno de umas 11, 12 garras ao total. Cada um tem a sua função principal para os objetivos. É uma atividade certamente muito legal, e eu acho que influencia muito no que a gente vai ser quando crescer, na nossa decisão. Eu, quando eu crescer, eu sempre, assim, o Kelly Pantas, o Sérgio, assim, sempre foi minha inspiração, porque eu, quando eu crescer, eu quero ser, eu quero projetar robô. Eu quero ser jogador de tênis, mas se eu não conseguir, eu quero ser engenheiro. Eu não faço muita ideia, mas pela parte da robótica, pela parte que eu destaco na escola, vai ser alguma coisa voltada para a área de exatas. Provavelmente engenharia mecatrônica. Eu quero fazer uma faculdade que envolva a área de exatas, porque eu sou bem de exatas, física, matemática. Atenção, galera! Antes de começar qualquer atividade com sensor de movimento, é muito importante checar algumas coisas. Você precisa calibrar e alinhar o seu sensor. Confira seu checklist e faça bonito na robótica. Motores, sensores, garras, rodas e engrenagens. Na hora de construir um robô, várias peças se juntam para tirar no projeto do papel. Agora, vamos conhecer uma equipe do interior gaúcho que sabe usar muito bem a peça mais importante, o planejamento. Eu acredito que a interação entre as pessoas que é muito importante, tanto fora da escola, para o trabalho, para a vida em si, acho que é a interação com as pessoas que a robótica mais me ensinou e que eu levo para a vida. Forma de se relacionar com as pessoas, de respeitar o próximo, de trabalhar em equipe. A gente já nota a diferença do primeiro ano que a gente implantou o projeto. Os alunos estavam aprendendo a socializar, aprendendo a trabalhar juntos. Quando foi passando, a gente começou a ver que o trabalho em grupo, não só aqui na robótica, mas o trabalho em sala de aula, porque eles acabam fazendo trabalho em grupo, começou a melhorar. Olha, em média, o nosso planeta, vocês têm noção dessa quantidade? 30 bilhões de toneladas de lixo, população mundial hoje fabrica no mundo. É muito lixo, vocês não acham? A nossa cidade, então, ela tem essa questão da coleta mecanizada. Então, assim, uma vez por semana, esse caminhão passa só para fazer a lavagem desses conteúdos. E três vezes por semana, para retirar o lixo que ali foi depositado, está bem acondicionado, não tem perigo de ir para a rua, não tem perigo do cachorrinho entrar ali, ratinho entrar ali. Aí, assim, meus queridos, a prof falou sobre isso agora. Agora, para nós continuarmos, na verdade, a ver esse conteúdo, a gente vai fazer hoje, que está programado, uma montagem na educação tecnológica, que a montagem de hoje fala exatamente, vocês vão fazer a construção desse caminhão do lixo, tá? Que mostra exatamente como que é o caminhão do lixo aqui na nossa cidade. Ele vai recolher os lixos, né? Ele pega, mais ou menos assim, né? E derruba dentro para depois levar no lixão. Desperta um interesse diferente, né? Porque a gente pega ali no robô, mexe nas pecinhas, isso é muito bom. Porque a gente consegue, não é folha, papel, quadro, a gente consegue realmente botar a mão na massa. E isso faz total diferença na hora do interesse do aluno. E quando a gente pega esse interesse, a gente consegue fazer um aprendizado muito mais efetivo com ele. A gente aprendeu cinco R's e na educação tecnológica, a gente foi montar a primeira parte do caminhão de lixo e depois a gente vai juntar com outro grupo para ele ficar completo. Nas aulas de robótica, a gente acaba botando tudo aquilo que a gente vê na teoria em sala de aula, em prática. Outras vezes também acaba acontecendo e ao contrário. A gente acaba vendo na prática, na robótica e depois acaba vendo na teoria. Então o professor vai dar aquela matéria em sala de aula, por exemplo, e a gente vai para a robótica e monta alguma coisa que vai estar relacionada com aquela matéria. É uma experiência muito gratificante. Eu acho que você vai conhecer pessoas legais, você vai aprender a trabalhar muito bem com outras pessoas. Com as outras pessoas você vai aprender a trabalhar em equipe. Você vai se focar bastante no seu trabalho. E eu acho que é uma coisa que ajuda com diferentes matérias, porque fazer um robô andar já é uma coisa que parece bem difícil, mas na realidade não é tão complicado assim, te diverte bastante. Quando utilizamos um sensor de cor ou de luz, temos que saber que a luz é uma onda eletromagnética e a cor é a ação dessas ondas de luz. Na robótica, utilizamos as cores para identificar e emparelhar um robô em determinado espaço. Com o sensor de luz, trabalhamos muito mais com a luminosidade e com a intensidade, fazendo um cálculo da variação de reflexão de luz de determinado objeto ou cor. Por exemplo, o número que a gente consegue achar na cor preta pela manhã é diferente do número que a gente acha na cor preta pela noite, por causa dos fatores externos como a claridade e a luminosidade do ambiente. Então é feita uma média entre os dois valores para que o robô sempre consiga seguir a linha com precisão. Nos primeiros anos a gente utilizava um robô bem menor, sem uma estrutura rígida, que nem a gente tem esse aqui agora, então acontecia do robô quebrar no meio da competição, soltar a peça, a gente tem que consertar o robô no meio da competição e também a dificuldade de engatar as garras nos motores, ficar engatando assim. Então, depois de muitos anos a gente falando com as equipes, trocando experiência com eles, a gente chegou num conceito de robô próprio e de garras também próprio. A gente tinha, no ano passado, a gente deu o nome dele de TW3, que foi a terceira adaptação dele, e TW de Tecno Way. A estrutura dele a gente tenta fazer a mais resistente possível, mais compacta, porque, querendo ou não, o tamanho influencia na hora das missões e tal. Daí a gente tem esses dois motores em pé para encaixar as bases, tem os dois sensores aqui embaixo. E a resistência é caso ele bata nas paredes da arena ou em alguma missão para ele não se desmontar e tal. A robótica, ela ajuda em qualquer área, é uma experiência de vida, eu posso chamar que única, principalmente que a gente atravessa essa experiência durante a adolescência. Então, acho que isso é muito determinante para a pessoa, para o adolescente. Acho que serve para qualquer área, independente se for uma matéria de exata, uma matéria de engenharia, acho que serve para qualquer área, com certeza. Hoje em dia, o ensino tradicional, sentar um atrás do outro, o professor lá na frente falando, não adianta. Informação, nós temos, qualquer um tem. Chega e pesquisa, está tudo ali. Agora, o que fazer com a informação, como fazer com aquela informação, isso é o que a gente quer trabalhar nos salões. Para se tornar um programador experiente, você deverá explorar ao máximo o potencial das ferramentas que você tem à disposição, pois elas estão em constante mudança e aclamoramento. Além disso, será necessário organizar o seu projeto para que ele possa ser compreendido e compartilhado com os seus colegas. Daí que vem a importância do editor de conteúdo, para registrar todo o processo de criação. E no final, ter um dossiê completo com todo o projeto robótico. Use fotos, vídeos e anotações, e não se esqueça de registrar tudo o que você aprendeu. Fica a dica. Uma parceria SESI, Uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria.